O que é o CEO e o diretor de Tecnologia de Estudoron, para fazer o lançamento do Barones AP, sábado em 2020, num formato um pouco diferente. Pensando principalmente que o grupo Barron é um grupo francês que tem a estética do assanguagem, da arte do assanguagem, a nossa intenção era fazer um paralelo com o Terroir de Bordeaux e o Terroir do Maio, com vinhos do grupo na França e com os vinhos de escudo-logo no Chile. Para poder fazer esse intercâmbulo, como não é uma masterclass e não somos nós a verdade, e poder trocar ideias sobre o Cabernet Sauvignon, como que eles se desenvolvem, claro que vai ter um impacto, que são vintage diferentes, que é o que a gente vai degustar, tem em 2016, tem em 2017, tem em 2019, tem em 2020, então tem um impacto da arte no mundo. Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, vou falar em espanhol, assim para mim, falta um pouco para mim para o país. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar, como eu digo Remy, com um viajo através do Cabernet Sauvignon e dos peruais a França e Chile. Porque sempre, quando começamos com o Naturo, tivemos a sorte de conhecer a Valoressa Filipín Torochín, e a Valoressa Filipín Torochín, um dia, me disse uma anécdota, quando falamos de vinhos, e falamos também das assembleias, eu lhe disse que finalmente podíamos comer um pouco, com mais Merlot, em alguns assembleias, e ela me disse, não, o Cabernet Sauvignon é o vinho. Então, era porque ela tinha realmente uma afeição particular para o Cabernet Sauvignon, e é por isso que o Cabernet Sauvignon foi sempre, como eu digo, parte da ADN de Rochín, que está na França, na Califórnia ou na China. E isso é o que vamos tratar de ver com uma apresentação um pouco diferente de Valoressa, na Nova Conceita 2020, com essa descrição do Cabernet Sauvignon através dos peruais. Primeiro, o Cabernet Sauvignon, ao nível do mundo, é uma cepa que representa mais ou menos 6% das cepas mundiais, e que tem uma repartição geográfica maiormente, obviamente, na Europa, mas vemos na América, onde estamos nesse continente, que entre Estados Unidos e Chile, obviamente, um pouco a Argentina, tem uma presença forte do Cabernet Sauvignon, um pouco, obviamente, na Austrália, na Sudáfrica, e na China. Apesar que, em China, me tocou ver alguns viñedos de China, que chamam como Cabernet Carnich, e quando um vê algumas plantas de Cabernet Carnich, se dá conta que é um pouco mais hacia o Carmelet que hacia o Cabernet Sauvignon, mas não vamos dizer o chino tão feliz com sua Cabernet Sauvignon. Mas é para dizer que o Cabernet, pensamos que é uma selva que tem uma rotação mundial muito importante, mas em alguns lugares, particularmente. A parte como Cabernet Sauvignon, que é uma selva a nível mundial, que sim é representante dos grandes vinos. Como eu disse, a Bárbaração calificava que não se podia ser um grande vinho sem Cabernet Sauvignon. Então, vemos que, no nível do mundo, porque estamos dizendo, 290 mil hectares plantadas, e o tema é que o terroir do Cabernet Sauvignon, que vamos ver mais em detalhes, é o que faz a característica do Cabernet Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon, se faz um terroir que não corresponde, finalmente a distribuição e extensão do Cabernet Sauvignon vai estar até um vinho, vou dizer, não normal, como uma característica verde, que finalmente é um canino não maduro, que vai atanear a expressão do Cabernet Sauvignon em expressão depois do vinho. Porque, como obviamente em cada selva, você sabe mais que eu, que finalmente a fruta verde faz a fruta madura ou sobre madura, o tema do Cabernet Sauvignon, que tem essa ruedura de filhasina, não é somente ter muito sol para ter maduração do Cabernet Sauvignon, é ter como terroir. Quando falo do terroir, é o suelo e o microclima adequado para a maduração do Cabernet Sauvignon. Isso eu vou tocar depois, um pouco mais com a maduração entre China e França. Mas é uma selva, por dizer, muito delicioso, que finalmente não se pode, apesar de pensar que esse Cabernet Sauvignon se pode fazer em qualquer parte do mundo, não, não se pode fazer em qualquer parte do mundo um grande Cabernet Sauvignon. Isso é o que faz a diferença depois nos vinhos, e mais que tudo nos vinhos da Assembleia. do Cabernet Sauvignon, que significa que está ao lado do estuário do Cabernet Sauvignon, ou seja, esse estuário do Cabernet Sauvignon, para conhecer tudo quando está em período de maduração, permite fazer como um efecto temperado de as temperaturas, ou seja, na manhã, em geral, há como um pouco de água, uma entrada térmica que vem do rio, para os ovos de fogo que estão mais perto, e na temperatura de quando tem mais temperatura de dia, na noite, essa temperatura é um pouco mais fresca, do que seja um pouco mais a ver o sud do Cabernet Sauvignon. E isso faz a diferença entre os ovos do Cabernet Sauvignon, porque permite conservar essa parte aromática fresca, permite fazer como, na parte dos melhores peruais de essa zona, que são um pouco de lobitas. Por isso que Mouton Rochim, realmente, se chamava Maran Mouton antes, e Mouton, esse nome, vem do termino do oxido, que se chama Mouton, e Mouton significa pequenas lobitas, porque, obviamente, estamos, não com as grandes, estamos quase ao nível do mar, mas pequenas lobitas fazem a diferença, e aí é onde está ubicado o interior de Mouton, e por isso que há, que vamos a falar, diferentes estradas ou niveis, o nível de suelo, sem suelo, que faz com que o Cabernet Sauvignon, nas raízes do Cabernet Sauvignon, vá um pouco de forma mais profunda, nesse suelo, e dá mais, mais elegança. Então, esse é muito importante, porque esse Cabernet Sauvignon, que está nessa zona particularmente, vai expressar de forma diferente, com esses suelos, e vemos que a parte onde está Mouton Rochim, é mais alta, então estamos um pouco mais cerca do mar, que a separação de Mouton, ou de Mouton, ou de Mouton, e isso também faz uma diferença, apesar de não ter entrada direita ao mar, mas faz um efeito temperado, a nível de fino, e isso também é um efeito muito interessante para a expressão da fineza e da elegança do Cabernet Sauvignon. Se você tem qualquer pergunta, dúvida ou comentário, por favor, também vamos para a conversa, na seguinte. Um ponto importante, a nível do Medoc, são as terraças que há no Medoc, e a diferença entre, o que chamamos, Iposh e Ipobat, quer dizer, a parte esquerda ou direita, de Mouton, a parte direita onde está Santibiliun, Pomerol, Alfonça, etc. e a parte esquerda onde está o Medoc. E isso mostra onde foram os depósitos. Obviamente, estamos falando de 4 mil anos atrás, e isso é o que hoje dá a característica única de Sostervar de Mouton. E aí estamos vendo o nível macro, mas o que eu estava explicando, que ao final, a nível de uma propriedade, a nível de distintas tomitas, você vai ver que finalmente vamos tocando distintos niveis do outro lado, está a parte direita onde, por isso que há mais calcáreos, porque finalmente, a nível de uma propriedade, se faz um corte de mais ou menos, quase 100 metros de arriba, vemos que há distintos niveis onde há um pouco de gradilhas, de gradilhas, depois podemos passar a arcilla, e depois um pouco mais profundo, aí temos mais calcáreo, e a roca amada, e isso está mais ampliado, a nível comum do suelo, quando estamos em centimillão, na parte que eu chamo o plato, na parte alta de centimillão, onde estamos, por exemplo, Chateau Zon, aí estamos, em alguns lugares de centimillão, está plantando com taladros, porque não pode entrar, está calcáreo, direitamente, depois de 10 centímetros de suelo, e aí, onde você vai baixando, aí finalmente, o calcáreo se vê em outros lugares, mas, finalmente, é um corte de bordeaux completo, que gera como essa diferença, a nível do suelo e seu suelo, e aqui, na parte das terraças, vemos que finalmente, nós, a nível de boyac, estamos mais na parte da área, onde está arriba, aí está mais, a zona principal do meló, onde está boyac, onde está mais, esse suelo, que vemos na região, e que, finalmente, são os terraços, e isso vai gerar também, um treinagem natural, muito importante para a cultura do caminhão, e o que explicava, é que esse caminhão, precisa um pouco desse estresse hídrico, para que essa voluminação, e isso vai gerar esse lugar, particularmente, um quilômetro, de norte a sur. em Chile, na zona vitivinícola, são 1500 quilômetros, então, tem 10 vezes mais, que Bordeaux, é assim, como estrecha, Bordeaux, da Holanda, até o norte de África, então, aí, você pode imaginar, a diferença que há entre norte e sur, em Chile, e, alémais, Chile é um país, muito largo, em comparação com o Brasil, não tanto, mas com França, sim, muito largo, porque são mais de 4000 quilômetros de costa, mas com 180 quilômetros, ao máximo, entre oceano pacífico, e a qualidade dos Andes. Então, se começamos a misturar, de norte a sur, e de este a oeste, onde vemos duas empresas, muito importantes, uma é a qualidade dos Andes, onde a temperatura, baixa de noite, até 20 graus de diferença, que temos entre dia e noite, e, ao nível do outro lado, temos o oceano pacífico, que está influenciado por o Oriente de Número, que vem do sul de Chile, e que é um corriente muito frio, e refresca, obviamente o pacífico, mas refresca também toda a costa de Chile, ou seja, significa que todos os dinheiro que está na costa, beneficia dessa brisa marina, todos os dias, e permite como fazer uma regulação da temperatura, e aí outro efeito, que está, mais ou menos, no ponto intermedio, entre a cordeira dos Andes e oceano pacífico, é a cordeira da costa, é uma cordeira, obviamente muito mais baixa, ou é um grande de lombinas, por isso, e leva também uma característica de suelo diferente, suelos mais graníticos, e permite também fazer um bloqueo da área que vem do pacífico, por isso que no meio, hoje em dia, tem a iluminação de origina em Chile, na parte cordeira, entre cordeira, e a parte costa, que permite determinar esses três ramos, de este a oeste, então, se misturamos, norte, sur, este, oeste, e se ademais, entramos depois, na definição de cada valle, onde há influência dos ríos, o rio Maipú, com o rio Maipú, com o rio Cachacuá, com o rio Cachacuá, a única diferença é o rio de Conchágo, que é o rio se chama Timberídica, como era demasiado complicado de pronunciar, porque o chileno cambia a Conchágo, pero, em geral, ademais, esta é a constituição dos valles, como nós temos em França, então, e fazer um zoom, nos teruais, e por isso que o Chile, está, pouco a pouco, utilizando essa denominação mais precisa, de seus valles, mas realmente é um mosaico de Teruais, onde há especificação, em muitos dos lugares que vamos cultivando, então, quando um nível chinense, quero fazer um carnet sauvignon, sim, que tipo de carnet sauvignon, que tipo de suelo, de subsuelo, de clínio, e aí, é uma grande pergunta, e essa, que foi a pergunta, que fez a Bernessa, nos anos 90, quando decidiu, como o fez seu papá, em California, em 79, quando criou o suelo, ela chegou a Chile, e, tem que recordar, porque sempre me gusta recordar isso, que, nos anos 90, era o puntaje de Robert Parker, e Bordeaux era, o top, da prensa, todos falavam de Bordeaux, de Bordeaux, e, e, também, quando ela decidiu fazer isso, então, eu quero buscar o melhor terroir de Cabernet Sauvignon, porque, é a selva que me interessa, é a selva, de Rochil, e, nessa época, a família, de dueños, da rain, quizás, de Conchaicorú, e eu me acuerdo, porque, tive sorte de participar depois, nessa demonstração, mandaram como, uma seleção de Cabernet Sauvignon, de distintas zonas de, 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 de Chile, em essa época, obviamente, não era tão norte, tão sul, mas eu me acuerdo, que era de Imarí, até Iori, e aí, provamos distintos Cabernet Sauvignon, de todas, de todas as zonas, e, na época, com o gerente técnico da época, a seleção foi unânima, de dizer, não, é o Ponte Alto, particularmente, onde havia uma exposição do Cabernet Sauvignon, vou dizer, obviamente, com a característica, do Teruá, que temos em Chile, mas similares, ao que se pode expressar, nos Grandes Cabernet, em Ponte Alto, e isso, é a demonstração, por exemplo, em França, em França, em Chile, se mandaram mostras, e, depois, vinieron aqui, em Chile, para, obviamente, degustar, visitar, e fazer um pouco mais de, precisão, e, foi como, algo interessante, porque, quando provou isso, que tem um potencial, aqui em Chile, e, eu, além disso, não somente, criar, eu, eu quero criar, minha própria empresa, minha própria vina, e aí, decidiu, lançar, da Escudo Rojo, que é, nem mais nem menos, da tradição de Roche, em Espanhol, da Escudo Rojo, e aí, só dois vinos, em nosso grupo, que tem o nome, de Roche, na etiqueta, como nome de vina, não como nome de companhia, é o famoso, Chateau Motoro de Chile, e Escudo Rojo, que está em Espanhol, então, foi uma marca forte, da Baronesa, para dizer, eu tenho confiança no terroir de Chile, porque eu tenho, degustado, algumas características, do caminho de subquinhão, nesses terroirs, que realmente, eu, acho que vai dar como, para criar no futuro. Não foi fácil, tampouco, porque, esse lançamento, que foi armadilha, a início, com a primeira cosecha, em 2006, e vamos celebrar os 25 anos armadilha, a final, não foi fácil, porque, como eu disse, todo está mirada, como uma pessoa, um pouco louca, de dizer, que vai fazer em Chile, e depois, quando volveu, eu sei que vai fazer, esse vinho, eu vou fazer, comercializar, com a plaz de Bordeaux, é o primeiro vinho extranjero, comercializado, por a plaz de Bordeaux, a sua negociação, a primeira reportagem, foi novo, e como a baronista, por que, tivemos a suerte de conhecê-la, uma pessoa carismática, que tinha uma força de resolução importante, então, eu vou dizer, de forma polite, como se dizem, que você não vai comercializar o mesmo vinho, não, no, é um todo, tem um todo, tem uma vida, tem um usual, você decide, não quer tudo, ou nada, então, aí, que ela viaja com a negociação, então, ela viaja com a negociação, e do número de bordeaux, ela viaja com a negociação, a descobrir o que o bordeaux é a Chile, e os primeiros anos, era difícil porque, o que ela viaja comentava isso, por que o merda, a maior que o primeiro ano, não teve vinho, segundo ano, não teve vinho, terceiro ano, não teve vinho, então, no teve vinho, então, depois, e depois, um artigo no Estados Unidos, no país perpetuado, que foi a história da maior, que hoje é um mundo muito famoso a nível mundial. Mas era para dizer que a baronesa finalmente foi a pessoa que impusou suas ideias, que estava convencida de que havia potencial tremendo na qualidade de expressão do Cabernet Sauvignon em Chile, que era similar com o que havia nos grandes vinos de Goya. E ela impusou esse projeto e por isso que depois de 25 anos estamos aqui e poder provar essa história do Cabernet Sauvignon entre França e Chile.